Olá, muito bom dia, eu se chamo Helder Ares, eu sou o responsável pelo TACVT. Em primeiro lugar, agradecer ao IBRANI mais uma vez por nos dar aqui um espacinho. Eu acho que é importante no meio de toda a parte lúdica. Gostávamos aqui um bocadinho mais o background da indústria e desta vez, no IBRANI 2022, convidei aqui a Sendai, o Cassiano. Eu vou poder ali para ele se apresentar e despegar mais ou menos o que é que ele é e o que é que a Sendai é. Olá, bom dia. O meu nome é Cassiano Soares, eu sou o editor da Sendai. Também agradeço ao IBRANI por esse passo e ao Helder também por me convidar hoje. E quer começar já? Ok. Como é que surgiu a ideia de criar um mangá, a Sendai? Como é que é a origem da Sendai? Deixe-me começar por aí. Eu acho que é uma boa ideia para a pessoa que pensa um dia Ah, eu se calhar até gostava de criar uma editora ou algo assim do género. Como é que te lembraste? Ok, vou em Portugal lançar um editor de mangá. Eu já sou colecionador de mangás há muitos anos, sempre gostei. E o que aconteceu foi o coronavírus, estávamos em casa o dia inteiro. Eu trabalho, mas eu tinha imenso tempo livre em casa. E eu queria mais mangás em Portugal. Eu não conseguia trazer meus mangás do Brasil, nem comprar de lá. Então eu pensei... E as editoras aqui em Portugal também não pareciam que iam lançar coisas diferentes. E as outras editoras de banda desenhada em geral também não se interessavam em nada para mangá. E eu pensei, será que eu posso fazer isso? Será que eu conseguiria? E como eu sei japonês, eu falei, pronto. Eu sou... Eu abro a empresa e eu sei japonês, então uma boa parte eu conseguiria fazer. Mas será que eu conseguiria fazer tudo? Eu não pensei muito e abri a editora e comecei a ir atrás das coisas. Como é que tu sabes estudar japonês? Qual é essa situação? Como todos que estão aqui nesse recinto hoje, sempre, desde miúdo, gostava de coisas japonesas, animes, mangás. E na minha cidade no Brasil tinha um professor japonês. Eu fiz aulas, fiz aulas, fiz aulas. Depois eu entrei para a faculdade. E por acaso eu tive a oportunidade de ir para o Japão por um programa de intercâmbio. Eu fui também, tipo, era o meu sonho. E era uma gestione que eu fui sem pensar muito. E fiquei em Moreno do Japão durante um ano, fazendo faculdade lá. Também fiz curso de japonês da faculdade. E eu estava meio confiante que eu conseguiria traduzir. Ok. Então, primeiro passo. O que é que tu fizeste primeiro para criar a Sendai? Registaste a marca? Primeiro contactaste alguém? Primeiro eu decidi o que queria fazer. E eu, felizmente, tinha um dinheiro guardado. E também eu estudei bastante sobre como abrir uma empresa e como abrir uma editora. porque você tem que falar com as pessoas certas, você tem que falar com os agentes, você tem que falar com os artistas. Então, eu estudei sobre como abordar as pessoas certas na hora certa e como se apresentar sendo um editor. Então, esse é o primeiro passo, você ter uma empresa, ser sério sobre isso e contactar as pessoas. Mas, um pouco indiscreta, tu responde se quiseres ou não. É preciso muitos zeros para começar uma empresa de editor de mangá? Ou não é preciso ter um orçamento assim de grande? O que é que tu é? Só dar-te pra alta? Não, eu falo porque eu decidi que quando eu estava a estudar sobre como ter isso, ninguém nunca falava os preços, ninguém nunca falava os valores e eu decidi que eu falaria se eu pudesse. Então, para o meu caso, para a minha editora, para conseguir 3 ou 4 títulos por ano, 10 mil euros. Ok, eu estou-te fazendo esta pergunta que é bastante pertinente, porque se tu procurares online, toda a gente... Sim. Boca fechada, ninguém fala de números, ninguém fala quanto é que paga para lançar um mangá, quanto é que custa uma licença e por aí fora. Por isso, é possível, a tua amestidade é 100%. Ok, crias a empresa, porquê é que se chama Sendai já agora? Cá aqui, pessoal, que se calhar não sabe a história. Sendai ficou bem popular por causa de Jujutsu Kaisen e Haikyuu, mas Sendai se chama por causa... A cidade que eu fiz entrecâmbio no Japão era Sendai, a cidade de Sendai. Então, depois ficou famosa. Que é o site. Ok. Depois, como é que tu escolheste os mangás que querias lançar em Portugal? Qual foi o critério que seguiste? A Sendai, que já se distinguiu aqui no mercado português, já chegou por ter aqueles títulos mais diferenciados. Qual o teu critério de escolha? Como é que tu estás a fazer? Basicamente, um uso de mangás que eu gosto. Eu já tenho uma coleção no Brasil. Eu fui vendo a minha coleção e foi... O primeiro critério seria volumes únicos. E depois, eu fui vendo a minha coleção e falei, ah, eu gostei desse. Vou tentar. Daí eu adicionava na minha lista. Esse também adicionava na minha lista. E depois comecei a contactar cada um deles. E basicamente, o que eu gosto e que eu acho que, tipo, faz sentido no mercado atual, de ficar em Portugal. Mas acordaste-os em japonês, em inglês? Em japonês. Ok. Ok. Saber o japonês é uma vantagem. É uma vantagem. É uma vantagem. E tiveste muitos entraves, eles facilitaram. Porque nós só temos a ideia de licenciar uma obra do Japão, que acho que há alguns entraves, que são um bocadinho mais difíceis, mais exigentes em termos de negociação. Qual foi a tua experiência a falar com o pessoal do Japão? Na minha experiência, o que aconteceu foi pessoas nunca responderem. E pessoas querendo... Quando eu perguntei, quando eu estava no primeiro mangá ainda, eu perguntei, posso lançar esse mangá da sua empresa? Ela falou, ah, me manda todos os detalhes da sua empresa, faturamento anual, número de empregados e manda dois volumes de cada título que você lançou. É só uma pessoa e não tenho nenhum mangá. Então, deixei de lado. Ok. Isso é mais complicado. E essa parte do licenciamento, nós estamos agora a ver aqui em Portugal, que mesmo as grandes empresas, e por isso é que eu te dou valor a Sendai, é quase uma empresa e um homem só. Certo? És tu sozinho? Tens o pessoal que colabora contigo? Sim, eu tenho colaborador, sim. Ok. Que sozinho consegues agendar? É essa prova que uma editora consegue com alguém só ou uma pessoa por trás. Porque nós vemos os grandes grupos aqui em Portugal, que eu vou falando e por aí fora, e que agora estão a ouvir as obras que são as obras que não são japonesas, são feitas por autores europeus a imitar o estilo japonês, que elas têm mais facilidade em mandar aqui para o mercado português, os máfras, mangás espanhóis e por aí fora. Porque lá está, tem sempre essa barreira com o Japão. Por isso, eu acho extremamente interessante tu conseguires esse tipo de relacionamento. Claro está, que se calhar facilita possuir obras de criar menos conhecidas, com menos projeção. O que é que achas? Não, o fato de a obra ser impopular no Japão, que facilita para mim. O que facilita é pequenas editoras e grandes editores, autores acessíveis e autores não acessíveis. É isso. Ok. E como é que surgiu o vosso primeiro lancemento? O vosso primeiro lancemento foi? Panorama do Inferno. Panorama do Inferno. De Redestino. E no caso dele, a facilidade foi porque ele já está reformado, por assim dizer. e os direitos voltam para o artista. As editoras originais que ele publicou fecharam ou outra coisa. Ou já passou muito tempo e as editoras abandonam. Tipo, prefere não renovar com o autor. Os direitos voltam para o autor e ele pode disponibilizar como deixaram. Não sabia disso. Não sabia disso. Não sabia que acontecia isso. Sim, houve muitas empresas que acabaram de fechar, mas não desconhecia que isso funcionava assim, dessa maneira. E tu como é que o contactaste? Pelo site oficial dele. Ele tem um site, tem uma agência que toma conta das obras dele. Geralmente o pessoal tem um bocadita a ideia que o pessoal no Japão é um cargo inacessível. E um truque que eu vos posso dizer para entrarem em contato com ele, e nós no Otaku BT já fizemos isso, e temos uma boa relação, por exemplo, com o diretor de Vinland Saga, que partiu pura e simplesmente de um contacto através do Twitter. O pessoal no Japão utiliza muito o Twitter. O Twitter vai ser muito fácil em mim. Deve ser para ir a rede principal deles, ou uma das principais. E eles utilizam mesmo, mesmo, mesmo muito o Twitter no Japão. E muitas das vezes, e lá está com o diretor de Vinland Saga e por aí fora, em que o entrevistamos, ele foi super acessível, mas lá está, partiu de um contacto através do Twitter, porque no Japão aquilo é enorme. Aliás, nós vemos muitas das vezes anúncios feitos por eles no Twitter. É impressionante como aquela rede social lá tem tanta implementação. que é muito importante. Ok. Falaste comigo, vou ter a tua autorização. Próximo passo. O próximo passo foi eu comprar o volume japonês, porque eu usaria o volume japonês com base para o nosso volume. E eu comecei a traduzir. no meu computador mesmo, peguei o volume japonês, rasguei ele, e tenho se escaneado profissionalmente. Depois que concluí essa parte, tenho que contratar um legendador para colocar as falas nos balões, e outra pessoa para revisar o texto em português. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. E eles mandam-te o fecheiro em PDF ou ESCAD? Como é que tu... É, já fiz. Ou não mandam, ou te vendem, ou te dão. Então... Ah é? Eu pensei que era tudo digital já, tipo... Quanto mais antigo é mais improvável você achar digital. Ok. Tá. Quanto tempo é que dura a tradução? Demora a tradução mais ou menos? Algumas semanas. Algumas semanas. Depende do quão ocupado eu estou. Mas é tipo... Algumas semanas assim. Dos mangás que vocês já editaram, qual foi aquele mais difícil? Que tiveste mais dificuldade? Foi na pisar, porque eu tenho muito mais falas, E tem os extras também. Eu demorei bastante tempo a fazê-los. Porque eu adorei o... A prisão. Para o pessoal que não sabe, é um... O mangá que é a história de... De alguém que acabou por ir para a prisão. E o autor relata o dia a dia dele na prisão. E é super descritivo. Gostei muito. Ok. Fazes tradução, fazes televisão. Gráficas. Como é que... Como é que imprimimos e distribuímos o mangá em virtual? Simplesmente... Entra em contato com as gráficas. Você pode ir para o orçamento. E... E você tem que especificar como você quer. Qual o tamanho exato. Se você quer algum detalhe a mais. Tipo dourado na capa. É... Se vai ter cores ou não. Se vai ter impressão no verso da capa. São vários detalhes que você tem que pedir... Pedir para eles te mandarem o orçamento. E depois você tem que mandar para a gráfica... Um ficheiro... Do jeito que eles querem. Porque... É tipo... Eles vão pegar o ficheiro e vão imprimir. Eles não vão ler. Eles não vão... Se tiver errado, eles vão imprimir errado. É só a responsabilidade. Mandar como eles querem. Ok. Então tu basicamente mandas um ficheiro para... Para ser impresso. E eles imprimem. E escrevem. Fazem control... Fazem control com a vida fisicamente. Do livro se calhar. Sim. Quando sai assim da gráfica. Tipo... Imprime e eles veem. Tipo... Se não virou um borrão. Por causa da tinta. Mas tipo... Se não parece nada errado. É... E tiveste dificuldade em arranjar uma... Porquê? Eu estou a te perguntar isto porquê. Porque se calhar... Muita gente aqui não sabe. É... Em Portugal muitos dos livros portugueses estão a ser impressos na República Checa. Por exemplo. Por causa do preço do papel. É de vir... Imprime fora e imprime por isso cá. E imprime no Brasil. É... Por isso é que eu te estou a perguntar. Se tiveste dificuldade em termos monetários. Se compensa ser feito aqui em Portugal. Se... Para operar um sítio. É... Eu pedi o orçamento para diversas gráficas. Cada uma te dá um preço. E falam que... As gráficas de fora são mais baratas. Mas você tem que mandar ver. Como a minha gráfica é de Lisboa. E... O estoque é... O meu estoque fica em Lisboa. Então eles não... Não... Cobram o envio. Mas... Tipo... Se fosse uma impressão colorida. Que é mais cara. Com um papel diferente. Que seria mais caro. Talvez compensasse imprimir. Na Colônia. Na República Tcheca. Sim. E... Por falar nisso. Em termos de material. Tu escolhes. O tipo de papel que és. Tu... Eles imprimem algum exemplo. Para tu veres como é que fica o produto final. Ou... É na fé e tu... Já vai ser neste tipo de papel. Vai ser neste capa. E depois veste como é que é que ele resultava. Eles têm... A gráfica tem alguns papéis. No estoque deles. O que algumas editoras fazem. Elas contam o papel. E dão para a gráfica. Para a gráfica imprimir nesse papel. No meu caso não. Eu fui um dia na gráfica. E pedi. Ah... Quais papéis vocês têm. Eles me deram livros diferentes. Com aquele papel. Eu vi se era bom ou não. Se adequava. E escolhi. Mas... Depois... Quando eu peço para imprimir. Eles mandam uma... Eles chamam de plotter. Que é tipo. É um magá impresso. Uma impressora. Normal de gráfica. Não é. Não é. Não é o definitivo. Mas é o parecido. A capa. Então você vai. Você vê as cores. E a ordem. E vê se não tem nenhum erro. E basicamente a prova ou não. Ok. E a Sendai. Não sei se vocês já viram. Aqui está aqui o último magá. Que eles. Que eles publicaram. Que está aqui a ser lançado. Se vocês terem autoridade. Vão conferir. Temos aqui muitas páginas coloridas. Sim. É um. É mais desafiante. Colocar isso no magá. Tem algum tipo de. Processo diferente. É mais caro. E. É. Você não pode. Colocar. Páginas coloridas. Onde você quiser. Porque. A página. É. Um papel de gráfica. Ele é grande. Ele é grande assim. E. Ele vai ser dobrado. Dobrado. Vai entrar no livro. E ele vai ser cortado. Então. Se você. Quer uma página. Colorida. No meio. Ele vai. Cobrar pelas. 16 páginas. Como se fosse coloridas. Ui. Entendeu? Então. O que você faz. Tenta juntar. Todas as páginas coloridas. Nessas. Daí você paga. Um. Ele chama de caderno. Essa divisão de 16 páginas. Você paga um caderno colorido. Ok. Porque. Por exemplo. Aqui. Em Emanão. Tu tens. Em início. Páginas coloridas. Depois. Só por final. Encontras. Mais páginas coloridas. Sobre o exemplo. Não seria isso. Ok. A gráfica imprime. E. A tua casa. Transformou-se no armazém de mangás. Ou. Tu guardas os mangás. É. Felizmente. Minha casa é um pouco grande. E. Felizmente. E. Infelizmente. As caixas de mangás. Estão lá. Só que. Uma boa parte. Já sai. Logo no começo. Para ir. Para a FNAC. Para a UQ. Então. Mas ainda tenho. Vários mangás. Ok. Podemos saltar a caixa. Ok. Está impresso. O mangá. Distribuir o mangá em Portugal. Como é que isso funciona. Como é que tu metes os mangás. Na FNAC. Como é que metes os mangás. Na UQ. Online. No teu site. Compensa mais. Teres uma editora só. Para perder a partir do site. Ou nem por isso. Só a partir do site. Não. A não ser que você seja muito famoso. Ou você. Não sei. Se você quiser gastar com marketing. Publicidade. Talvez. Mas. Ter nas grandes superfícies. Ter nas grandes livrarias. Compensa. Compensa. Mas eles também vão. Ter uma parte maior. Então. Você tem que fazer. O cálculo. Para ver. Se enviar para eles. Compensa. Ou retorno. O cálculo. Porém. É que eles não compram os seus livros. Eles. Conseguiram. Então. Eles só te pagam. À medida que eles vão vendendo. Então. Pode. Se você ver um livro na FNAIC. Não significa que a editora. Está cheia do dinheiro. Significa que a FNAIC. Com bastante estoque. E eles depois. Se não venderem. Devolvem? Sim. Ok. Mas está. Essa é aquela questão. Que a maior parte do pessoal. Me desconhece. Como é que isso. Como é que isso. Funciona. Quando a Sendai. Foi lançada em Portugal. Nós te entrevistamos. E falei contigo na altura. E tu explicaste. Que o ritmo de lançamentos. Da Sendai Editor. Ia ser feito. Consoante a obra. Fosse vendido. Fosse. Fosse vendida. Conforme fossem. Tendo um retorno financeiro. Tu ias apostando. Noutras. Noutras. Noutras obras. A Sendai. Está bem de saúde. Podemos. Esperar mais lançamentos. A Sendai. Se paga. Os mangás. Se paga. Felizmente. Então. Eu consigo. Lançar o próximo. E o próximo. Ok. Tivemos. O padrão do inferno. Lançaste. As jornadas de capa. Depois. Na prisão. Na prisão. Na prisão. E os gatos. E os gatos. Qual é o que faz mais sucesso para a Sendai? Na prisão. Na prisão? Sim. Mais sucesso? Na prisão. Uma favorita. Mas a mim palpita o pessoal. Mas dei aqui uma espreita nela. Que este está muito bom. Este é muito bom. Está a 5 estrelas. Eu sempre dei umas curiosidades para mostrar ao pessoal. Então. Acabamos por falar tudo o que estava nesses slides. em caso de comentário. A biblioteca. O trabalho de tutorial. Legendagem. Revisão em português. Impressão. Ah. Gráfica demora. Gráfica também. Demora alguns dias. Semanas para imprimir. Depende da complexidade do livro. Livrarias pequenas têm pouco impacto, então você acha que só porque é um mangá ou qualquer livro está em todas as livrarias não significa que vende, significa que o livro está lá, só vender livros é muito difícil. E por falar um bocadinho das livrarias, como é que funciona? São elas que te compram os volumes ou tu envias para os volumes que as venderem e venderam, que não venderam e enviam para ti? Depende da livraria, tem umas que compram, tem umas que conseguiram e a maioria das vezes eu entro em contato. Ok, pensei que muitas vezes fossem elas que acabassem de entrar em contato. E também porque agora eu tenho cinco mangás, então para a livraria é um trabalho você entrar em contato com uma pessoa, discutir uma proposta para você ter dois livros na sua prateleira que tem milhares. Então, se você tivesse cem mangás diferentes, podia ser. Divulgação que é um grande trabalho que eu faço e que é fundamental estar em redes sociais, estar aqui, mostrar os mangás aonde der é importante e é uma coisa em constante evolução. Existem editoras de PDF ou editoras de livros que estão apenas no Facebook e você vê os números deles. Eles têm tiragens de milhares, sei lá, dois mil, três mil. No Facebook eles têm dez gostos e eles estão na FNAC. Não sei se poderia ser mais, mas eu vejo o impacto do que eu faço. Isso é certo, já vi que tu tentas estar presente em todos os eventos, em tudo o que foi relacionado. Neste momento tu estás aqui, mas está acontecendo a Amadora BD. Sim, está a Amadora BD em Lisboa, em Amadora. E também está lá o nosso mangá, o Banco da Chile com Carne. E também, isso é um outro obstáculo para as editoras pequenas. Para você estar nos locais, você tem que pagar ou você tem que pedir para estar. E é um trabalho, você tem que estar lá, você tem que estar a cara com os clientes, porque só enviar para a FNAC, você só vai vindo na FNAC. E por falar, ainda bem que falaste aqui da Chalecon Card, a Chalecon Card é o protótipo do pessoal independente, muito edge, muito diferente do habitual. Esse é um tipo de mangás que te interessa publicar, porque se nós virmos para o Andrão do Inverno e para ali fora são mangás um bocadinho fora do que o público, o grande público está habituado. Esse tipo de mangás é teu interesse pessoal, achas que está a resultar? Sim, para quem me conhece, é uma editora de BD, alternativas, muito alternativa. Muito. E por acaso eles tem dois mangás que também estão à venda no nosso stand, mas é totalmente alternativa. Mas sim, eu gosto do gênero alternativo, underground, violento, que é esse que eles publicam, também é esse um pouco meu. Gostava, sim. Nós temos boa parte do mesmo do assim comum. Ok. E também, lá está, tu para lançar os mangás também parte, por isso que tens um grande conhecimento do tipo de mangá que é lançado no Japão. Não só aqueles que o Otaku PT fala, mas há muito mangá que nós nem sequer tocámos nele, mas que é lançado no Japão por pequenos editores, que a maior parte do pessoal lançado. Como é que tu acabas por descobrir? É tipo, eu tenho que ler de tudo, pego emprestado, pego da biblioteca, leio online, leio reviews e tento ler o máximo possível. E se eu gosto de um autor, eu tento ver o que mais esse autor tem, para ver se é um volume único, se é do estilo da Sendai, se é acessível, tudo tem que se cruzar. E por falar isso, se calhar tens um background único para nos entendermos, para nos fazer entender isto, estás aqui em Portugal, não é? Claramente és do Brasil. Como é que tu comparas a indústria, a facilidade de publicar em Portugal? Se calhar, no Brasil não sei como é que funciona. O que é que tu achas aqui da indústria mangá em Portugal comparativamente à do Brasil? E o que é que está a ser feito em termos de mangá no Brasil e aqui em Portugal? Então, a indústria de mangá no Brasil é mais antiga, desde o ano 2000. Eles também têm a editora popular, a editora da Shonen Jump, mas tem as alternativas, muito alternativo, pouco alternativo. Mas lá o mangá sai constantemente desde o ano 2000, então já tem muita coisa que pode ser encontrada. E o mercado aqui em Portugal também tem muito a crescer, porque nós vemos que a Espanha, que é do lado, que é culturalmente parecida e que é quatro vezes maior, e em população, eles têm muito mais de quatro vezes o número de mangás. Então, tem muito espaço sempre. Ok. Curiosidades. Não, mas quero falar. Vou falar. Tá. Passou-se quase uma hora desde a fundação da Sendai até o panorama do Inferno ser publicado. Desde que eu fundei a editora, o notário, até conseguir o panorama ser impresso, foi quase um ano, assim. Tu registraste a marca Sendai e a empresa. Sim. Certo? Ok. Porque nós não está querendo registarmos só a empresa. Não. A marca. Ok. Daí, era, se fosse, não sei, o segundo mangá, mas ele é um texto, e precisava ser revisado. Daí falava, o Journalist Cup já está pronto aqui, e eu queria lançá-lo em Beja. Daí passou na frente. Não sei se foi... Os dois venderam bem, então. Na minha casa. É, como nós temos o site, e vendemos pelo nosso site, com portes grátis, eu vi lá as estatísticas do Panorama do Inferno. Foi o mais vendido até agora, mas na prisão também vem de seguido bem. E, como ele disse antes, os japoneses estão muito no Twitter. Então, eu conheci o trabalho do Tokushiki Kawakatsu pelo online, eu vi que ele estava no Twitter. Eu me perguntei, ah, eu sou uma editora aqui em Portugal, a gente está pensando em lançar algum título seu. Você tem algum trabalho curto? Porque seria entre o Na Prisão, que é um mangá grande, assim, muito texto, e o Lanluensas de Manon, que também tem muito texto, e estava em negociação ainda. Então, consegui o dia dos gastos, que é um mangá pequeno, mais barato, mas também é uma história muito boa, um thriller muito bom. E também, pelo Twitter, dois dias ele me mandou, eu li e falei, ah, esse deve ser bom. Paguei ele, e pronto. E, como vale, ofereço quartos grátis pelo nosso site, então, esse ano só 385 euros só de livros. Ok. Eu estava aqui a controlar o tempo. Se calhar vamos, vou dar a oportunidade de vocês, se quiserem, fazerem aqui alguma pergunta ao Cassian, se era alguma dúvida sobre os lançamentos. Eu gostava de saber se existe uma futura possibilidade a Senai lançar novels. Esse aqui, ele já tem uma novel, porque o mangá é baseado numa novel, num romance. E, eu não conheço muito de novel. Eu leio mais uma graça do que outra coisa. Então, futuramente é incrível. Ok. Eu acredito que lançar novas seja mais barato, por ser o texto ruído. Eu acredito que os livros do texto ruído sejam mais baratos do princípio. Não muito. Não? Ok. Porque você paga pelo autor referente ao preço do livro. E você pagava gráfica pelo número de páginas. Esses são os maiores custos, claro. Então, por exemplo, se for uma página de desenhos ou uma página de letras, é exatamente o mesmo preço? Sim. Para o autor e para a gráfica é o mesmo preço. Eu pensei que fosse mais caro imprimir desenhos. Não. Ok. Obrigado. Por acaso também tinha essa impressão. Mais alguém quer fazer uma pergunta ao Cassiá? Sim. Ahn... Vemos ali que o Panorama do Inferno foi o magá mais vendido. Podemos saber quantas unidades foi na loja? Na loja foram 77. Ou algum número assim. Só que a maioria já foi para a FNAK e para comp shop e outras coisas. E eu imprimi 500 também. Não tem problema em falar. Não tem problema em 500 e está esgotado. Sim. Foi como foi dito na live do Otaku BT. Então, consideram que o Panorama do Inferno foi um sucesso? Sim. Vendeu quase tudo em um pouco mais de um ano, sim. E essa... Vamos adivir que lançou a Unidas Kill dois volumes em um. Tem algum interesse de fazer isso? Algum volume parecido dois em um? É. Por enquanto não tenho nenhum lugar de dois volumes. Mas eu tento. No futuro, se eu quiser um lugar de dois volumes, vou tentar publicar um em um. E esses pontos, fica mais barato fazer dois volumes ou um volume em dois? Para mim, compensa dois em um. Para quem comprar também. Você precisa comprar os dois. Ok. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quando é que tu vais lançar a Barcelona, em Portugal? Quarenta minutos só. Quarenta minutos. Tentei, tentei, tentei. Tentei fazer isso. Antes de terminarmos, e de revelarmos o teu anúncio, explica aqui ao pessoal este lançamento. O lançamento está a ser, é hoje? É hoje. É... Que não lembra nem me lembrança de Amanon. Mangá muito interessante, volume único também. Mangá dessa rapariga, que... Que ela tem o poder, ou o dom, ou a maldição, de se lembrar de tudo que já existiu no mundo. Tudo desde que éramos bactérias, répteis, ela... Ela herda, ela vai lidando as memórias, a medida, conforme as gerações. E é um mangá muito bonito, a arte é muito boa. É uma história muito interessante também. E como eu disse, aqui, se você começar por aqui, você vai ter o mangá. E se você começar por cá, você vai ter o ponto original no que o mangá foi baseado. Então, passem pelo nosso stand, para darem uma olhada e comprarem. E se comprarem, não tem vendas, tem direito? É, esse postal aqui, também é uma ilustração exclusiva, que não está cá. E tem uma mensagem aqui, que vocês têm de ler para entender. Vocês têm alguma sugestão de mangás, para aqui para o que a senha lançar? É interessante. O jovem é minha, quero ver se... São grandes fãs. São grandes fãs. Mas ganhos, ganhos, é da ficha. Ótimo. Olha, vamos então para... Paulo, não sei qual vai ser o próximo mangá que tu vais lançar lá. É isso. É... Há umas semanas eu perguntei no Twitter e no Instagram quais os mangás preferidos. E os nossos leitores do Twitter gostaram mais de Panorama do Inferno. E os nossos leitores do Instagram gostaram mais de Na Prisão. Então... Tem uma... Sim, sim. E por acaso no Atac.pt também reparamos isso. Há públicos diferentes em plataformas, em formas diferentes. O que às vezes resulta numa plataforma, não resulta numa outra. É um público muito próprio de cada plataforma. Sim. Sim, eu vejo bem... Em alguns eventos eu vendo muito de um mangá. E em outro evento, esse mangá não vende nada. E... É um mistério para mim. Você também estiveste na Feira do Livre para falar nisso? Sim. E foi muita gente lá? Sim. Eu não ensino lá pessoalmente, mas também. O Feira do Livre vendeu bastante jornada de capa que outros eventos não vende muito. Ok. Um das perguntas, esse é o nosso site, sandae-editora.com E as redes sociais também nos ficam por lá para receber as novidades. Nosso próximo mangá, baseado na vontade do povo, é Clube de Ocultismo e as Banecas da Morte, de Rino Hiddish. E... Ainda não tem uma data prevista de lançamento. E... A história é sobre esse clube de ocultismo, que... Essa rapariga encontra uma boneca variada. E... As coisas começam... A ficar más. Então pensem no Annabelle versão Rideschina. Diz-me uma coisa. Tu... Tipo... Ok, Pandorama resultou. Vamos apostar mais no mesmo. O pessoal gostou. Fez o seu pensamento... Sim. O pessoal gostou. E o Rideschina é um... Ele... Tem uma obra grande. As pessoas gostam de terror. As pessoas gostam de Jujitsu. E... Não. Isso vai resultar com certeza. Ok. Então basicamente a Sandae vai se tornar editor em Portugal dele. Talvez sim, talvez. Ok. E se calhar terminamos. Porque eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta... Se não. Ok. Acreditas que o nome do mangaka vale muito mesmo sendo mais underground? Não. Depende. Se for desconhecido... Depende. Rideschina... Ele é conhecido... No underground. Mas ele também é conhecido para o pessoal dos anos 80 ou 90. Assim. Agora que ele... Como menos popular recentemente... E talvez... Talvez... Vire... Ou até ficar popular de novo. É isso. Ok. Muito bem. Eu também tenho aqui uma pergunta para ti. Como é que vejo a Sandae daqui a 3, 4 anos? Eu vejo com mais mangás por ano. É isso. Talvez 12 mangás por ano. Dois mangás por ano? Dois? Doze. Doze. Ok. Quem sabe. Dependendo de vocês. Por favor. Façam isso acontecer. Ok. Pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por verem aqui. Pelas perguntas. A você. Obrigado. Ok. Pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.